Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte e Acessórios de hoje, meus amores! E vamos para mais uma arte linda, né? Agora, a gente vai trabalhar com cetim. Olha que lindo, meus amores, esse cetim. Olha que fácil e linda a arte que a gente vai fazer agora. Vamos lá! 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 Espero que vocês tenham gostado! Um beijo! E até o próximo vídeo! Vamos lá! 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 Legenda por Sônia Ruberti